Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Yensen e hoje vamos desvendar juntos mais alguns mistérios da língua portuguesa. Vamos ver então o conceito de interjeição? Olha só, interjeição é uma classe gramatical invariável, ou seja, não há mudança entre masculino e feminino, singular e plural. A função da interjeição nada mais é do que expressar sentimentos, seja de alegria ou de tristeza, por exemplo. Olha só essas frases. Puxa, isso que foi jogo! Então quer dizer satisfação pelo jogo. Ou ainda, caramba, é verdade que isso é pra mim? Então uma surpresa, uma admiração. E assim funcionam as interjeições. Você vai observar, por exemplo, nas tirinhas que pode ter no seu livro didático ou no jornal semanal. Vamos observar agora quais sentimentos as interjeições podem expressar? A sua classificação se dá justamente por essas emoções. Olha só. Pode marcar a ideia da aclamação, viva! Ou ainda de advertência, alerta, atenção, calma, cuidado, devagar. Também temos as de agradecimento, grato, obrigado ou obrigada neste caso. De afugentamento, arreda, fora, xô, passa. Principalmente quando vocês comentam com os animais de rua, não é mesmo? Mas também temos de alegria. Aê, viva, aleluia! Ou ainda, pra expressar a ideia de alívio depois de um dia cansado. Ah, ufa! E no dia de futebol ou de outro jogo na sua escola, por exemplo, animação, avante, coragem, força. Dá aquele ânimo na galera, não é mesmo? Também temos as de aplauso. Bravo, bis, apoiado, parabéns. Ainda vamos classificar de concordância, claro, sim, ótimo. Ou então de desapontamento, uai, ué, hum... Também pode expressar a ideia de desejo, pudera, tomara, oxalá. Mas assim também, quando caímos ou até levamos um pequeno beliscão, podemos demonstrar a ideia de dor pelas interjeições. Temos também a ideia de reprovação. Também podemos saudar alguém com as interjeições. Olá, oi, salve, viva! Ou ainda mostrar a ideia de silêncio. Silêncio, shhh, psiu, silêncio. Certo? Essas são as interjeições. É só você sempre se lembrar que é a ideia das emoções dos sentimentos. Então aproveita e já faça agora os exercícios aqui no Super Ensino e reveja o vídeo sempre que necessário. Até a próxima!